Uma equipe da Polícia Civil de Coelho Neto fez a transferência de quatro presos da cadeia local para a CCPJ em Timon. Francílio Bastos, Reginaldo Barbosa, Daniel dos Santos e Francisco Chagas são presos condenados por homicídio, tráfico e roubo à mão armada. Eles cumpriam pena na delegacia de Coelho Neto de forma irregular. Com a superlotação e com esses presos de alta periculosidade já condenados na cadeia de Coelho Neto, o risco de fuga era grande. Os próprios presos ameaçavam rebelar, porque eles mesmos sabem que para eles não é legal ficar dentro da cadeia, onde eles não tem a menor estrutura de visita íntima, de banho de sol adequado, de receber visitas. Antes da transferência, eles foram levados ao hospital municipal para que fosse feito exames de corpo e delito. Agora mantém-se preso na delegacia de polícia apenas um condenado, aguardando vaga para também ser transferido.